O programa Estação Saúde está no ar, o primeiro programa do ano, desejando um feliz 2017 para você que nos acompanha. Muito obrigada pela audiência, por nos acompanhar, por enviar sugestões. Muito obrigada. Nós vamos falar hoje sobre o assunto que tem tudo a ver com o verão e tudo a ver com a época que a gente vive, apesar das preocupações com ele não serem só agora no verão. Nós acabamos nos preocupando porque essa é uma vitamina muito importante e ela é responsável por várias coisas no nosso organismo que fazem com que a gente, às vezes, altere até o humor, sono, enfim, uma série de coisas. Por isso, a preocupação com ela não é só no verão, mas também no inverno e em todas as estações do ano. Nós vamos conversar sobre a vitamina D, algo que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Eu estou recebendo hoje o nosso querido doutor Mário Caporal. Não poderíamos começar o ano diferente sem ser com ele, né? Obrigado. Imaginologista, né, que trabalha com essa questão de imagens. Doutor, muito bem-vindo mais uma vez ao programa Estação Saúde. Muito obrigada. A satisfação é toda minha e, graças a Deus, estamos aqui juntos outra vez. Verdade. E vamos entrar no ano de 2017, se Deus quiser, juntos. Se Deus quiser. Com a mesma alegria, com a mesma satisfação, em poder servir, dar um pouco do nosso conhecimento para todos. Mas o assunto, hoje que nós vamos falar, é um assunto muito interessante. A vitamina D, talvez, por muitos anos, ela pode ter passado despercebida. Mas, ultimamente, existe uma discussão muito ampla no meio científico, no meio médico, da importância da vitamina D. Porque, alguém pode até questionar um pouco, mas outros, com as pesquisas que ultimamente estamos observando em vários países, na realidade, a vitamina D veio para ajudar a nossa saúde, a vitalidade do nosso corpo. Que, temos que entender como que é a vitamina, o que é a vitamina D. Na realidade, ela não é bem uma vitamina. Ela é um hormônio, um hormônio esteroide, e que é lipossolúvel. Ela precisa muito da gordura para ser absorvida. E, vocês poderiam me perguntar, qual é a fonte principal da vitamina D? Como que ela forma? Como é essa origem? Bem, nós temos que saber que a vitamina D pode ser formada de forma endógena, internamente. E, como ocorre a formação da vitamina D, D2 ou D3, mas nós consideramos hoje a D3 a mais importante, de maior utilidade para a nossa saúde. Vocês prestem bem atenção. A formação da vitamina D começa pela exposição da nossa pele ao sol. Essa é a fonte principal de vitamina D do nosso corpo. Por quê? Porque, ao expor a nossa pele, principalmente o braço, pernas, o rosto, a exposição do sol, principalmente no horário da manhã, das nove, das oito, nove, dez horas, agora no horário de verão até as onze horas, e depois das quatro horas da tarde, onde a incidência dos aios ultravioleta B, que são os formadores, os precursores da vitamina D, o que que acontece? Muitas vezes nós questionamos o colesterol, esse éster de gordura, mas é através do colesterol que ocorre a formação da vitamina D. No momento que o raio ultravioleta incide sobre a pele, aí começa a ser, através do colesterol, começa a primeira síntese na formação da vitamina D. O que que acontece? Nesse momento, a exposição do sol em contato com a pele, com a gordura da pele, colesterol, ele cai na corrente sanguínea, vai até o fígado, do fígado vai definitivamente para os rins, onde esse é o ponto final. A exposição do sol na pele, nós temos uma pré-vitamina. Depois que passa pelo rim, nós temos a vitamina D definitiva, que é absorvida, cai na corrente sanguínea, e ali é utilizada pelo nosso organismo. Mas nós temos que alertar as pessoas para o seguinte detalhe, porque muitas vezes não é suficiente a exposição do sol em determinados dias, ou em determinadas regiões, regiões que o sol aparece pouco, ou pessoas que muitas vezes têm a pele muito escura, difícil da penetração dos raios, e também o cuidado, a atenção que devemos ter com o uso de protetor solar. Porque muitas vezes, no verão, onde nós temos a oportunidade maior de expor, mesmo as pessoas de pele clara ao sol, nós usamos muito protetor solar. Então, nós devemos ter uma atenção especial, de evitar, ao menos, durante um período de 15 a 20 minutos, de exposição desses membros que eu acabei de falar, ao sol. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta, conversando mais sobre a vitamina D. Não saia daí! Música 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 Música